O Cazares, um sonho antigo do Corinthians, um sonho antigo e muito atual da torcida corintiana que tá pedindo muito a contratação desse jogador, pode estar próximo de virar realidade. E no vídeo de hoje eu vou trazer tudo sobre a possibilidade de Cazares fechar com o Corinthians. É um jogador que tá sem espaço lá no Galo, sem moral com o São Paoli, mas que o Corinthians quer contratar e tem chance sim de fechar essa negociação. Mas antes de começar a falar sobre Cazares no Corinthians, vamos fazer o seguinte, desce um pouquinho a tela e clica no botão inscrever-se em vermelho. Estamos quase chegando nos 100 mil inscritos e eu conto muito com a tua inscrição pra bater essa meta. E também faz o seguinte, ativa o sininho de notificações que assim tu recebe os próximos vídeos do Corinthians aqui no canal. E tem muito vídeo do Corinthians aqui, quando chegar o próximo tu vai receber se tiver com a notificação ativada. Então ativa o sininho de notificações pra receber os próximos. Feito isso, vamos ao vídeo. Bom, o Cazares já foi especulado no Corinthians algumas vezes, né? E atualmente a situação do Cazares faz com que ele seja especulado em vários clubes do futebol brasileiro. E o Corinthians, como já era especulado antes, segue sendo especulado com um jogador sem espaço no time do São Paoli. O São Paoli chegou lá no Galo, ainda tinha muita discussão sobre a situação do Cazares, que é um jogador bem polêmico. Nós vamos falar sobre isso no vídeo de hoje. Com a chegada do São Paoli, o jogador perdeu ainda mais espaço. Porque o São Paoli entende que o jogador não faz parte do perfil que ele busca pro time dele. E aí com isso, a torcida do Corinthians, boa parte da torcida do Corinthians, começou a pedir muito o jogador nas redes sociais. E pode sair negócio sim. Saiu lá no Globoesport.com que esse negócio tem uma chance aí considerável de ser concretizado. E pode seguir o mesmo rumo do Otero, que também vivia a mesma situação, hoje titular, importante no time do Corinthians. Também estava sem espaço no Atlético Mineiro. Também não fazia parte dos planos do São Paoli. E aí foi negociado com o Corinthians. Isso é algo normal. Às vezes o jogador está sem espaço num time grande, vai pra outro e consegue se encaixar. É questão às vezes de perfil. Do que busca cada time, cada treinador. E o Casares é um jogador que o Corinthians já tinha interesse. Com esse momento, está tendo mais interesse ainda. E os clubes podem sim chegar num acordo. E aí tem alguns modelos de negócio possíveis pra fechar essa contratação. Primeiro, e o bem possível, é o Casares ter uma rescisão contratual com o Atlético Mineiro. Porque ele já está em final de contrato lá. O contrato dele vai até o final do ano. Então ele poderia ter uma rescisão de contrato. O Atlético mantém um percentual do jogador em caso de uma futura venda. E aí o jogador fecha um novo contrato com o Corinthians. Com o Atlético Mineiro mantendo um percentual considerável do jogador. Outra possibilidade é o Corinthians fechar por um valor baixo pelo jogador. Pelo fato do atleta já ter 28 anos de idade e estar em final de contrato. Então não seria um valor exorbitante. Mas algum valor teria que ser investido na negociação. Ou também um empréstimo. O Atlético Mineiro emprestar o jogador até o final da temporada. E estipular que no novo contrato dele ele vai manter um percentual. Que é algo muito parecido com a rescisão de contrato. Mas o fato é que dá sim para fechar esse negócio sem gastar muito dinheiro. Então o Corinthians pode fechar sim com o Casares. Tem uma grande chance. É basicamente o Galo acertar o percentual que ele vai querer manter do jogador. O Corinthians acertar com o jogador. E todo mundo querer fechar negócio que o negócio vai acontecer. E aí falando um pouco sobre a questão técnica do Casares. Como eu falei, já é um jogador de 28 anos de idade. Que no começo da temporada, quando estava para ser negociado com o exterior. O presidente do Galo falou uma coisa que realmente eu concordo. Que é muito interessante e que eu queria trazer para vocês. Ele falou que o Casares estava na idade já de fazer um grande contrato. De virar, de conseguir aquele contrato que vai garantir a aposentadoria para ele. E eu faço uma leitura disso. Que além desse grande contrato. Está na hora do Casares fazer a grande temporada. Ou as grandes temporadas da carreira dele. Ele já viveu bons momentos no Galo. Sim. Mas ele ainda não conseguiu ser o cara protagonista de um grande título. De um grande time do futebol mundial. Como é o Corinthians. Como é o Atlético Mineiro. O jogador, eu acho um excelente jogador. Um meio campista muito qualificado. Um cara para jogar atrás do centroavante com muita qualidade. Pode jogar pelos lados também. Mas o melhor Casares para mim é jogando centralizado no meio. Distribuindo o jogo e batendo de fora da área muito bem. Tem um extra campo muito preocupante. Porque tem relatos de festas. Já teve BO na polícia por questões de festas. Então ele tem um extra campo complicado. Tem uma questão que eu já cansei de falar aqui no canal. Que me preocupa em relação ao Casares. Que é o fato que a declaração dele falando que ele não era atleta. Que atleta era o Zen Bolt. Que ele era jogador de futebol. E a gente não sabe. A gente sabe que não é bem assim. Um jogador de futebol é um atleta. De uma modalidade diferente. Mas é um atleta. Então esse pensamento me preocupa um pouco. Mas eu acho que é algo que o jogador claramente pode evoluir. Está mais velho. Amadurecido pode sim entender que essa visão não faz muito sentido. E se dedicar mais ao futebol. Aos treinos. E ser um atleta mesmo. Porque qualidade técnica o Casares tem. E a contratação dele pelo Corinthians. Na minha opinião seria interessante. Porque iria gerar uma competitividade no meio campo muito grande. Na verdade já tem uma competitividade no meio campo do Corinthians. O Luan que chegou para ser o cara. Já não é mais tão cara assim. Já não tem um papel confortável. Já pega um banquinho de vez em quando aí no Corinthians. E o Casares e o Luan. Na minha opinião. São jogadores que no seu melhor. Atuam na mesma posição. Então dificilmente jogariam juntos. E aí geraria uma competitividade enorme. Entre os dois jogadores. E isso poderia fazer até com que o Luan. Estourasse de vez no Corinthians. E conseguisse jogar a bola. Que a gente espera que o Luan. Jogue no Corinthians. Ainda tem Arauz. Que pode jogar por ali. Vai muito bem. Então geraria uma competitividade no setor. Muito interessante. É um jogador como eu falei. Arma muito bem. Chuta muito bem. E poderia dar muito certo. No Corinthians. E o fato de ser um negócio de ocasião. Do Corinthians conseguir fechar com o jogador. Por um valor abaixo. Que fecharia em outros momentos. É algo que faz muito sentido. Eu acho que é algo que ajuda bastante nessa negociação. E é algo que vai ajudar para o Corinthians contratar. E jogador que vai agregar muito. Jogador de 28 anos. Muito qualificado. Que pode chegar aí de graça. Só pelo salário. No timão. Acho que o Corinthians tem que tentar avançar o máximo nessa negociação. Bom. Comenta aí embaixo o que tu acha. Acha que Cazares é um bom jogador para o Corinthians. Ou não. Comenta aí embaixo. Deixa o seu like no vídeo. Até o próximo. Tchau, tchau.